Ele fez uma reportagem e a gente traz os detalhes aqui. A prefeitura naquele tempo frio, né, acolheu essas pessoas. E agora, será que eles conseguem um emprego? Você, Fábio Guilhem. O Sainte é haitiano e está no Brasil há cerca de dois anos. Ele ficou mais de um ano nas ruas de Maringá e no Malberg. Há sete meses, foi acolhido pelo programa Portal da Inclusão. E agora mora numa casa com tudo que ele precisa. Ah, e ele conseguiu emprego também numa loja da cidade. Sainte está gostando da nova fase de vida. Estou feliz. Tenho tristeza por minha família. Aqui, estou feliz no Brasil. O projeto que acolheu Sainte e está acolhendo pessoas que vivem nas ruas de Maringá se chama Programa Portal da Inclusão. É esta casa com quartos, sala, cozinha e um ambiente aconchegante. Não é preciso ser imigrante. Basta estar na rua e querer o acolhimento. A casa está atendendo oito pessoas no momento, mas tem capacidade para até 15 durante a pandemia. O Portal da Inclusão tem como objetivo trabalhar a reinserção social das pessoas que estiveram na condição de rua. Normalmente, pessoas adultas, homens de 18 até 60 anos, que em algum momento precisaram ser abordados, acolhidos, muitos cuidados e tratados. Após a conclusão de todo esse trabalho, o Portal da Inclusão vem a fazer o processo de reinserção social. E a reinserção social é baseado na inclusão produtiva. Ou seja, eles estão aqui para acessar o mundo do trabalho, conquistar emprego e, a partir disso, a autonomia necessária para que consigam, sozinhos, se manterem emancipados. Os moradores da casa recebem toda a alimentação que precisam ao longo do dia. As servidoras da Prefeitura de Maringá fazem tudo com muito carinho. E a única obrigação do morador é trabalhar e voltar para casa para descansar. Dessa forma, a pessoa que está em situação de rua e que quer ser acolhida, consegue se recolocar no mercado de trabalho. E olha, segundo o coordenador do projeto, mais de 300 pessoas que viviam nas ruas foram atendidas nos últimos anos. Todas voltaram para o mercado de trabalho. São muitas histórias de superação. Hoje nós temos pessoas que, além de trabalhar, também estão empreendendo, têm suas empresas. E pelo menos um deles está hoje na Espanha, trabalhando na área de construção civil, constituiu família, né? E tudo feito a partir daqui, com suporte e apoio das pessoas que trabalham aqui diretamente. É importante que se diga, nós não somos um abrigo no sentido de um depósito de pessoas. Nós criamos e estamos inseridos num ambiente, território, próximo de residências, para eles já criarem esse tipo de ambientação. Nós entendemos que isso é importantíssimo para que eles possam retomar os seus projetos de vida. Na verdade, é aquele primeiro passo para a pessoa aceitar e sair da rua. O projeto é muito importante, muitas pessoas estão morando na casa. A prefeitura dá a alimentação, dá o ambiente para eles ficarem, mas eles têm que trabalhar. Então, eles conseguem o serviço, ficam durante o dia trabalhando e depois, à noite, tem um lugarzinho para ele tomar um banho, para ele se alimentar, para eles dormirem, com certeza. Só que tem as regras também ali da casa. Mas é um passo importante. Então, você aí que está me assistindo, que está querendo aquele primeiro passo, aquela primeira ajuda para sair do mundo, das ruas, porque hoje ninguém quer morar na rua, não é verdade? Eu acho que falta oportunidade. Aqui em Maringá, a oportunidade está sendo feita através desse projeto bastante interessante. Já 200 pessoas foram tiradas da rua com esse projeto. Que legal. Parabéns. Que continue o projeto e que, com certeza, essas pessoas que hoje estão vivendo aí numa situação difícil, daqui a uns dias eles estão construindo o seu próprio lar com a sua família. Porque eu acho que ninguém quer morar na rua, não é? De jeito nenhum. O risco, sem tomar banho, no meio de coisas más também. É a realidade.